Onde encontraremos os pescadores e caçadores mencionados na grande profecia de Jeremias? Nesses treze mil missionários da igreja e aqueles que os precederam desde a época em que o profeta Joseph recebeu a verdade e enviou mensageiros para levá-la ao mundo. Eles saíram pelo mundo pescando e caçando e reunindo os filhos de Israel desde os montes, montanhas e fendas das rochas. Legenda por Sônia Ruberti